Boa noite! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, que eu sempre faço gravado, mas hoje eu queria partilhar com vocês sobre uma experiência tão boa que eu tive, que eu resolvi fazer ao vivo, fazer uma live ao vivo mesmo aqui na minha página pessoal, para poder partilhar um pouquinho com vocês sobre essa experiência que eu tive. Toda quinta-feira agora o tema do nosso Key Insights vai ser o que eu aprendi com. Então toda vez eu vou colocar, toda quinta eu vou fazer esse quadro, o que eu aprendi com. Aí eu vou colocar situações diferentes, o que eu aprendi em uma situação, o que eu aprendi em outra situação, e aí vai sendo assim. Então cada vez eu vou colocar o que eu aprendi em uma determinada situação diferente, tá? E aí hoje eu queria falar sobre, aproveitar esse tema para colocar o que eu aprendi com o Bidreams, tá? Eu vou explicar o que é o Bidreams rapidinho para que vocês possam entender e depois eu vou dizer o que eu aprendi, tá joia? Então o Bidreams é uma plataforma, é um projeto feito pela Belpesse, que é uma empreendedora que eu sigo ela já tem muito tempo. Ela é super jovem e já bem conceituada, talvez você já tenha ouvido falar nela como a menina do vale. Então ela é bem novinha, foi fazer faculdade nos Estados Unidos, ela fez o MIT. E aí lá ela se formou, enfim, escreveu um livro, foi ficando super... O livro dela foi ficando bem conhecida, ela foi ficando conhecida dessa forma também. E aí ele... ela veio para o Brasil montar uma escola de empreendedorismo. Com essa escola de empreendedorismo, que é chamada Faz Inova, ela desenvolve vários projetos e um deles é o Bidreams. Então é o quê? É uma plataforma que vai incentivar projetos que estão começando a poderem tomar mais forma, né? Então projetos serem desenvolvidos, né? Projetos que eles veem que têm potencial. Então é exatamente isso que é a plataforma, que o projeto dela visa fazer, tá? Então eu me inscrevi no domingo nesse projeto com o projeto de Viver de Verdade. Porque entra dentro daquilo que ela dá proposta que ela tem, que é pegar projetos novos para ajudar a dar feedback, fazer uma mentoria durante 21 dias para ajudar a desenvolver isso, tá? Então o projeto recebe a mentoria dela e ganha até um alcance nacional, uma visualização nacional, quem dirá internacional também, para poder incentivar, impulsionar esse projeto. E aí eu me inscrevi nesse projeto Bidreams e, enfim, já com esse intuito mesmo de poder, quem sabe, ser mentorada por ela, ser impulsionada por ela. E aí lá é assim, quanto maior o número de apoio, maior a chance de você ser escolhido, porque eles vão pegar entre os que mais tiverem votos, eles vão escolher para poder fazer, escolher três para poder fazer esse trabalho, né? E aí eu comecei a pedir um monte de gente para me ajudar, né? Para ir lá dar um apoio e aí comecei a pedir, comecei a pedir e aí, gente, por favor, mandei WhatsApp, mandei mensagem, mandei no Facebook, mandei e-mail, mandei tudo pedindo para a galera pedir, dar o apoio lá para mim. E o que eu achei mais legal, que foi o que eu aprendi, assim, isso foi me dando uma energia tão grande, porque eu fui percebendo como foi se gerando uma comunidade em torno disso, né? Pessoas que me apoiam, pessoas que às vezes nem conhecem tão bem o projeto, mas falam, Carol, eu conheço, conheço em você, vai lá, vai dar certo. E aí, não, vou pedir para a minha família, vou pedir para os meus amigos, vou pedir para o meu marido, outras pessoas que falavam, não, olha, não estou conseguindo entrar, acho que a plataforma estava dando alguns problemas. E aí, as pessoas falavam, não, não está dando agora, mas vou tentar de novo. E, enfim, compartilharam. E eu achei isso tão legal, assim, porque as pessoas se movimentaram, sabe? Isso foi me dando uma energia muito grande, porque eu pude perceber como é legal a gente contar com os nossos amigos, a gente poder contar com as pessoas que nos cercam. Então, poder contar com a nossa rede, sabe? Essa questão do network, o tanto que é importante. E aí, eu consegui bater a meta que eu tinha de, em dois dias, fazer 100 voltos, né? E aí, a gente conseguiu bater a meta e o pessoal aí, eu, gente, está quase no 100, está quase no 100, vamos. E foi muito legal essa energia que eu senti, sabe? Isso foi me incentivando, foi me fazendo perceber o tanto que esse projeto é importante, o tanto que a gente tem a acrescentar mesmo, sabe? Para a vida de cada um deles. Então, foi isso que eu aprendi com o Bidreams, o vídeo de hoje. Então, a gente sempre faz, né? Tenta fazer vídeos curtos, não deixar muito longo. Então, é uma live bem curtinha mesmo, só para falar sobre isso. Eu aprendi bastante com o Bidreams. E eu acho que vocês, eu queria deixar como incentivo também para que vocês partilhem os projetos de vocês com outras pessoas, né? Com aqueles que são os amigos. Tem coisas que a gente pode falar para muito mais gente, tem coisa que talvez não. Mas que a gente conte mesmo, porque as pessoas gostam de ajudar e gostam de estar interagindo com a gente naquilo que é importante para a gente, né? Então, eu acho que essa é a experiência que eu tive, que eu queria compartilhar. E eu também queria pedir para, se você estivesse vendo esse vídeo, se você puder me ajudar com esse apoio lá no Bidreams. Basta entrar na plataforma, eu vou deixar aqui no final do vídeo o acesso lá na plataforma, tá? Entra lá, você faz um cadastro bem simplesinho, você vai colocar o e-mail, escolher um nome de usuário, sua senha, a sua data de nascimento, pronto. E aí você já tem acesso e aí você entra lá no meu projeto e você pode dar o seu voto lá, o seu apoio, né? Eles até chamam de apoio. Eu estou pedindo isso até para quem está me seguindo por causa do seguinte aspecto. Quando eu receber, né? Eu conseguindo receber essa mentoria da Bel, eu vou conseguir desenvolver esse projeto de uma forma ainda melhor. Porque ela vai me dar feedback, ela vai falar o que está bom, o que está ruim, de uma forma ainda mais experiente, né? Pela caminhada que ela já tem. Então, eu vou conseguir te entregar um formato muito melhor, vou conseguir te entregar os conteúdos de uma forma ainda melhor, de uma maneira melhor. Então, eu acho que vai ser ganho para todo mundo. Por isso que eu estou fazendo questão de pedir, eu preciso da ajuda de todo mundo, né? Que puder, para poder gerar mais votos lá, mais apoios lá, para ter uma chance maior de ser escolhida. Então, se você puder fazer isso, né? Eu acho que a gente chama de ganha-ganha, né? Eu ganho sendo mentorada por elas, por ela. Vocês ganham também por receberem um conteúdo de maior qualidade e para o nível nacional também, né? Vai ser bom porque esse projeto tem impactado a vida de muita gente. Eu tenho recebido muito feedback positivo sobre como as pessoas estão recebendo, como está gerando valor na vida delas, como realmente os vídeos que eu estou fazendo estão sendo impactantes. Então, a gente vai ter a oportunidade de muito mais pessoas acompanharem, né? Essa realidade e poderem também ter suas vidas transformadas. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, o nosso Key Insights ao vivo. E eu espero que vocês tenham curtido. Rapidinho mesmo, só para poder falar o que eu aprendi com o MeDreams. E eu conto também com o apoio de vocês lá na plataforma, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, tá joia? Então, é isso. A gente se vê amanhã com mais um Key Insights. Tchau, tchau! Tchau, tchau!